Música Os resultados obtidos na engorda de bovinos na fazenda Terra Santa no município de Goianésia, no estado de Goiás, podem ser considerados excelentes. Até o ano de 2017, a fazenda de 1.700 hectares trabalhava com apenas uma uá por hectare. Isto representa, no processo final de engorda, apenas cinco arrobas por hectare ano, ou seja, 75 quilos de carcaça. Um número irrisório em termos de produtividade, o que leva a prejuízos atrás de prejuízos. Se compararmos a uma lavoura de soja, uma produtividade de cinco arrobas por hectare ano, ou uma uá por hectare, é o mesmo que você produzir aí, em média, 15 sacas de soja por hectare. Portanto, prejuízo. Mas aqui na fazenda Terra Santa, as coisas mudaram muito, e em apenas três anos e meio, a fazenda saiu de cinco arrobas por hectare ano para quase 40 arrobas por hectare ano. E o melhor, tem potencial para dobrar a produtividade nos próximos quatro anos. Corretamente, Toninho. Isso é mais ou menos a nossa produtividade de arroba por boi, que vai tanto de pasto como em confinamento. Agora, você começou a fazer um trabalho aqui diferente. Você pegou pastos degradados e vocês começaram a fazer um sistema de cultivo, lavoura e pecuária. Me conta como é que é feito esse trabalho. Exatamente, Toninho. Nós quisemos fazer uma interação entre a natureza, o boi e o homem, que é relacionado na produtividade. E tomar ao máximo o que pode entregar a fazenda. A fazenda era uma coisa três anos atrás, hoje já é outra. Ela foi evoluindo e nós fomos evoluindo junto com ela. A topografia da fazenda é inclinada. A fazenda de topografia é quebrada. Então, porém, pelo tipo de manejo contínuo de pastelho que tinha e manejo de engorda, muitas áreas estavam pastorrapadas, áreas degradadas, e tanto assim que pensavam que tinha que colocar grade. Então, o primeiro passo foi restabelecer ou remodelar o manejo. O manejo foi mudado para módulos rotativos nas áreas de pastejo, manejo alternado nas mesmas áreas. Hoje em dia temos 58 pastos dentro da fazenda. E estamos utilizando para ter essa disponibilidade, criando uma boa massa de capim para aportar o boi e ganhar mais peso. Hoje, a fazenda está colocando, em média, três unidades animal por hectare. Então, já mudou totalmente o aspecto produtivo da fazenda. A fazenda foi, a cada ano, mostrando para nós o potencial que ela tinha. E a gente teve que se adaptar à região, à topografia, ao tipo de capim que ela tem, que está muito bem estabelecido, que são braquiárias, MG5, Piatã, hoje já temos bombazas. Então, foi, pouco a pouco, aumentando essa produtividade dentro da propriedade. A partir do momento que vocês entraram com lavoura de milho, entraram também com sorgo boliviano para fazer a silagem, e esse milho com capim para restaurar o solo e aumentar a lotação animal, também deu um resultado fantástico, porque vocês compram esse bezerro por volta de sete, oito arrobas, mais ou menos, e esse bezerro, um ano, 14 meses depois, já está indo para o abate. Então, o trabalho aqui na fazenda é um trabalho muito interessante e um trabalho, vamos dizer, inteligente, porque se não fizer dessa forma, a fazenda, com certeza absoluta, vai ter muito prejuízo. Com certeza, a gente teve que aproveitar o máximo o solo, que nós temos aqui uma terra de cultura, o solo com grandes propriedades minerais. Aumentamos as áreas de lavoura com milho, consorciado com capimombasa, fazemos o corte, fazemos a silagem. Essas áreas viram depois de 30 dias de integração na lavoura pecuária. Colocamos garrotes que chegam de aluguel, a recepção desses bois chega direto nas áreas de integração na lavoura pecuária, colocando em torno de 10 UAA por hectare. Depois que aproveitar por completo essa massa de capim, estamos praticamente entrando na época de seca, terminando as águas, chegam as compras de bezerro, que vem para fazer a reposição da venda dos bois que saem do confinamento. Esses bezerros entram em um sistema de sequestro, onde utilizamos a produção de silagem de sorgo boliviano gigante, dando 90% da dieta. Um pouco de milho, núcleo da Nutron, da Cardil, torta de algodão, um pouco de germe. Essa dieta baseada é simulada a um capim de ótima qualidade, com o objetivo desse bezerro não engordar, simplesmente ganhar um peso necessário para ele crescer e evoluir. que ele vai me entregar nesse período, desses 90 dias, 120 dias, umas três arrobas no período, diferente que se eu mandar o bezerro para um aluguel, onde eu vou ter um prejuízo nele. Ele já entra fraco. Se eu colocar no aluguel, ele vai perder peso, não vai evoluir. Então a gente quis transformar aquilo e aproveitar o recurso que tem a fazenda, em vez de ter uma área que está parada, eu prefiro colocar bezerro e colocar quilos de carne nele. Esses lotes, esses animais que estão confinados hoje, já estão basicamente perto de sair. Só que assim que esses animais saírem, já tem um outro lote para substituí-los, para entrar no lugar dele. E esses animais estão a pasto. E esses animais, quando saem do pasto, já tem um lote de bezerros para entrar no lugar desses animais. Então, é um giro muito rápido e é um giro muito grande. Realmente, é uma estratégia que a gente tem que fazer. Primeiro, o grupo tem a quantidade de bois que tem que manter. É o nosso status, a quantidade de bois. Para aquilo, a gente não pode esperar matar o boi para comprar o bezerro. Então, estrategicamente, como temos as áreas de sequestro, e nós fazemos comida para aquilo, então temos que aproveitar aquilo. A gente faz uma compra antecipada daquele bezerro que vai repor o boi que vai morrer no confinamento. Porque depois eu vou trazer o garrote que está no pasto, que vai ingressar para o nosso segundo giro de confinamento. E esse bezerro vai ocupar a área do garrote e vira aquela recria intensiva. Nesses 1.700 hectares de pasto que a fazenda tem, total, quantos animais vocês conseguem manter por ano? Em torno de 4.500 cabeças a pasto. E com toda certeza te falo que a fazenda poderia carregar muito mais. É, disso eu não duvido. Pelo menos, observando aqui as conversas que nós tivemos, tudo leva a crer que dentro desses próximos, como nós já falamos, dentro desses próximos 3 a 4 anos, a fazenda tem toda a condição de dobrar a capacidade atual, que seria aí na faixa de 4, 4.500 animais, ela tem condição tranquilamente de ir para 8 mil animais. Agora, tem um detalhe que chama atenção. Na média anual, vamos dizer um exemplo, em 365 dias por ano, a média, o GMD desses animais está acima de 700 gramas dia. É isso? Sim, corretamente. Nós temos um tratamento ou fornecimento a pasto em nossa recria. Os bois, os garrotos que estão sendo preparados a pasto para entrar no confinamento, no período das águas, nós temos que fazê-los expressar o máximo biologicamente para entregar um produto. Certo? Então, eu tenho que imprimir muita carne, muito peso, com o objetivo de colocar o boi pesado dentro do confinamento. Se eu coloco um boi com um peso assim, nas 14 arrobas, ele vai durar menos tempo, o ciclo fica mais curto dentro do confinamento. Certo? Então, a gente tem um tratamento de um trato de 0,3%, durante a época de janeiro até abril, onde ele está ganhando hoje em dia, na média de 730 gramas por dia, de janeiro até abril, final de abril. Em maio, ingressa no confinamento entre 14 e 15 arrobas. Este ano, foi muito bom nossa safra de boi, porque o boi ingressou com uma média no confinamento de 444 quilos. Hoje em dia, estamos com 75 dias e a boiada está pronta para abate. Então, conseguimos abaixar os dias de trato no confinamento. E financeiramente, é positivo. E a outra parte da recria, que é o garrotim, que vem de 260, 290 quilos, que tem que preparar ele para chegar na segunda etapa, ele consome um 0,1%. Entendi. Ganhando entre 650, 700 gramas por dia. E chega no confinamento da segunda etapa, no segundo giro, que começa a partir de agosto, saindo o primeiro giro, entra o segundo, a partir do dia 15 de agosto, levando até final de novembro, começo de dezembro. A propriedade aqui, a Terra Santa, hoje, ela é autossuficiente. Há três, quatro anos para trás, ela não era assim. Hoje, ela é autossuficiente e está fazendo grandes investimentos, principalmente no solo, que é a base para engordar boi. É, corretamente, Toninho. A gente tem, como falei anteriormente, uma interação. Porque a gente, o pecuarista, o ganadeiro, ele precisa ser, vai aprender do laborista. Porque nós cultivamos capim e temos que aprender a colher o capim. E a colheitadeira é o boi, né? A colheitadeira é o boi. É a boca do boi. Donde nós temos que imprimir peço nele, carcasa e carne para o mundo. E uma das principais receitas para engordar o boi é o capim. E o capim é o mais barato que você tem para engordar o boi. Está aí. É saber manejar esse pasto com o lote com um peso certo, né? Nós formamos os lotes por peso. O doutor Júnior gosta também de fazer os lotes coloridos, os lotes coloridos, chifrudo com chifrudo, moche com moche. Esteticamente fica muito legal, né? E assim mesmo, trabalhamos com lotação, né? À medida que tem o pasto, a área, sobre a carga animal que suporta esse pasto. E assim mesmo, com a observação de nossos capatais e os vaqueiros, eles observam tanto a altura de entrada no pasto como a altura de saída para não degradar e para não rapar demais a pastura. Nós temos um abate estimado de 5 mil a 5 mil cembois nessa safra de 2021. No ano 2017 e 2018, o desfrute era de 37% sobre o rebanho total. Então, o que dizer? Que mataram entre 3.700 e 4 mil. Nessa gestão, nós conseguimos aumentar entre 600 a 1.000 bois hoje, né? Daquilo que matava 3 anos atrás. Ou mais anos atrás. Conseguimos aumentar 1,5 rouba na produção do boi. Então, além de que imprimimos mais peso, mais carcasa, aumentamos o desfrute da fazenda para uns 50% do rebanho. Agora, o que acontece? O rebanho da fazenda começou a crescer. Em 2018, eram 10 mil cabeças, 10.500. Hoje, 3 anos depois, estamos com 12 mil cabeças. E com um parâmetro importantíssimo. Um objetivo que se criou desde que a gente entrou. Formando equipe, lógico. Abaixar a quantidade de aluguéis. E trazer esse boi, esse becerro, esse garrote para dentro de casa e ter um melhor tratamento. Para quê? Para imprimir mais peso, encurtar o período de engorda e aumentar o desfrute da fazenda. A fazenda Terra Santa, quando o Rubem falou que tem aí na faixa de 10, 12 mil animais, ela tinha aluguéis. Ela alugava outras propriedades rurais aqui para a fazenda. Nove fazendas sendo alugadas. Hoje, a Terra Santa aluga apenas cinco. E o objetivo é trazer tudo para cá. Ou seja, colocar aí os 10, 12 mil bois aqui dentro. E pode ter certeza absoluta. Segundo o Rubens, as contas estão fechando no azul. E um dos pontos importantes para o sucesso da fazenda Terra Santa é a equipe de trabalho, os colaboradores, que são peças fundamentais para o desenvolvimento do projeto que foi implantado aqui na fazenda Terra Santa. Terra Santa e Legenda Adriana Zanotto